Uma oportunidade para empresários e empreendedores formais e informais esclarecerem dúvidas e obterem informações sobre os caminhos para formalizar o próprio negócio ou como melhorar a gestão de uma empresa de forma estratégica e inovadora. Este é o objetivo do Sebrae Móvel. O Sebrae Móvel é uma van adaptada, cujo princípio básico é levar o Sebrae para cidades onde não existe uma sede fixa. E consiste no atendimento tanto de pequenos empreendedores já em funcionamento como pessoas que queiram iniciar um novo negócio. Então são consultores do Sebrae que vão estar tirando dúvidas no caso de quem quer iniciar um negócio, a parte burocrática, a documentação necessária, dando essa orientação técnica e para os empreendedores já em funcionamento, dando consultoria nos mais diversos segmentos como gestão financeira, marketing, gestão administrativa. E juntamente com o Sebrae Móvel em Matão, nós também estamos levando uma unidade do Banco do Povo, um agente do Banco do Povo, também para atender as pessoas, tirando dúvidas com relação a taxas, o acesso ao crédito, os valores que podem ser tomados. E é bom frisar que todo esse trabalho do Sebrae é totalmente gratuito para as pessoas. O atendimento em Matão terá início no dia 19 de novembro, na Praça Doutor Leônidas Calígula Bastia, no centro. No dia 20, a unidade móvel do Sebrae estará na Praça Laurentino Bastia, no Jardim Buscardi. Na sequência, no dia 21, os atendimentos serão realizados na Praça Cisenando Silveira Leite, Matinha do Bosque. Já no dia 22, o Sebrae Móvel finaliza os atendimentos do município novamente na Praça Central. Os atendimentos serão realizados das nove às dezesseis e trinta. O convite é aberto a todas as pessoas, tanto pessoas físicas como pessoas jurídicas, e frisando que esse serviço é totalmente gratuito.